Olá sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações. No vídeo de hoje, convido você a se entregar nesta oração profunda para uma grande transformação em sua vida financeira ainda esta semana. Pode ter certeza de que não se arrependerá de ter feito algo grandioso. Nos próximos dias, as coisas darão certo, tudo vai começar a fluir. Então, volte aqui nos próximos dias e compartilhe conosco nos comentários. E para aumentar a sua fé neste momento, escreva nos comentários, e eu voltarei aqui logo mais, contando todos os bons acontecimentos que chegaram em minha vida. Então, vamos começar neste momento. E se você já gostou do tema, deixe o seu like e se inscreva no canal. Oração inicial Oi, querido Deus Pai, Criador do Universo e de todas as coisas que nele há. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, me apresento agora diante de Ti em Sua majestosa presença, anunciando toda a minha humildade e sinceridade. Eu Te louvo e reconheço toda a Sua grandeza. Abro meu coração e derramo todo o meu amor em Ti para pedir, Senhor, que exatamente agora comece ricamente, abrindo todas as portas da prosperidade em meus caminhos. A Deus, entrego agora ao Seu grande poder e força infalível toda a minha vida financeira e peço que use agora a chave da prosperidade para destravar minha vida financeira e tirar todos os bloqueios do meu caminho, seja qual for o bloqueio. Remova, meu Deus, todos e quaisquer obstáculos no meu caminho. Remova do meu coração agora toda a falta de fé, toda a limitação, toda a escassez. Limpe o meu coração e retire da minha vida toda a dificuldade. Livre o meu coração de pensamentos ruins, todo medo, vergonha e conformismo. Transforme-o em um coração agradável aos Seus olhos e remova da minha vida toda a energia negativa e influência do mal que está impedindo que eu tenha livre acesso a uma vida próspera e feliz. Sei que o Senhor já está me prosperando e que este é o meu direito desde o princípio. Eu creio, eu recebo, o Senhor já está me prosperando. Acredito que ainda esta semana milagres financeiros chegarão em minha vida rapidamente e surpreendentemente. E o Senhor, amado, em nome do Seu Filho Jesus, transforme completamente a minha mente, o meu coração. Coloque em mim bons pensamentos, sabedoria e uma visão clara para enxergar as oportunidades ao meu redor. Senhor, Deus Criador de todas as coisas maravilhosas e de toda prosperidade verdadeira, remova da minha vida toda a inveja e falsidade. Limpe o meu coração, transforme-o em um coração agradável aos Seus olhos, e remova toda a energia negativa e influência do mal que está impedindo que eu tenha livre acesso a uma vida próspera e feliz. Eu sei que o Senhor já está me prosperando, e este é o meu direito desde o princípio. Eu creio, eu recebo. O Senhor já está me prosperando. Conceda-me uma mente empreendedora com diligência para trabalhar e gerenciar com sucesso o meu trabalho, meus negócios, minhas finanças. Coloque meus caminhos ainda esta semana no fechamento de negócios, vendas, contratos, compras, negociações, trabalhos, ofertas. Que seja surpreendido pela Sua vontade e me prosperar pelo Seu amor e misericórdia. Senhor, adicione a minha mente a sabedoria dos sábios para que eu saiba administrar com clareza as minhas finanças, multiplicando o dinheiro que entra em minha vida. Ei, Senhor, que essa sabedoria se transforme em grandes retornos financeiros. Coloque sabedoria em minha mente para que eu tenha entendimento sobre o que é certo e o que é errado. Mude a minha visão para que eu veja as coisas boas e somente as grandes oportunidades. Ó Deus Todo-Poderoso, mude completamente a minha vida profissional e transforme o meu intelecto, o meu financeiro, a minha capacidade e eficiência de semear mais para colher mais. Ei, Senhor, tire toda essa preguiça da minha vida. Mova todo desânimo, toda falta de persistência e perseverança. O Senhor Deus Criador de todas as coisas maravilhosas e de toda prosperidade verdadeira, limpe o meu coração e mova da minha vida toda inveja, toda falsidade. Transforme o meu coração em um coração agradável aos seus olhos e remova da minha vida toda energia negativa e influência do mal que está impedindo que eu tenha livre acesso a uma vida próspera e feliz. Eu sei que o Senhor já está me prosperando, e este é o meu direito desde o princípio. Eu creio, eu recebo. Eu creio, eu recebo. Senhor, mova da minha vida toda inveja e toda falsidade. Limpe o meu coração, transforme-o em um coração agradável aos seus olhos. Remova da minha vida toda energia negativa e influência do mal que está impedindo que eu tenha livre acesso a uma vida próspera e feliz. Eu sei que o Senhor já está me prosperando, e este é o meu direito desde o princípio. Eu creio, eu recebo. Eu creio, eu recebo. Amém. Amém.